Boa noite, meu povo! Tudo bem? Mais uma vez aqui para a nossa aula de hoje. Essa aula está-se bem pedida por muitos de vocês, né? Vocês estão com mais pessoas perguntando e sumindo? Ou vocês estão fechando mais negócio? Está melhorando depois de tudo que eu venho ensinando aqui, né? Se alguém já me acompanha há um tempo. Como é que está aí essa negociação de você com o seu cliente? Vocês estão conseguindo fechar a venda? Ou vocês ainda estão tendo muitos clientes sumindo, desaparecendo? Que eu percebo muito, muito mesmo, que acontece demais. Porque o cliente, depois que você fala o preço, o cliente vai embora. Não é o seu público-alvo. Como assim, Kélia? Se estiver acontecendo isso com muita frequência, sabe o que está acontecendo? Se você estiver postando no Instagram e a pessoa está chamando o direct e está acontecendo com muita frequência, o público que está lá no seu Instagram te acompanhando não é, pode não ser o seu público certo. Como assim? Eu já passei por algumas alunas que tiveram esse problema. Por exemplo, eu vendo produto ticket médio, né? Vamos por... Eu sou uma cabeleleira e eu cobro 400 reais para fazer as mechas no meu cabelo. E tem uma outra cabeleleira que cobra 200 reais ou 300 reais. As pessoas que seguem o meu Instagram são pessoas que seguem por algum motivo, mas não é o público-alvo que eu preciso para poder fechar os negócios que eu quero. E como assim? Por exemplo, eu tenho... Vamos supor que é a cabeleleira que fecha o negócio por 400, ela precisa de um público-alvo um pouco mais firme, um pouco mais renta... Como é que se diz? De renda melhor, para pagar sem tranquilo. Eu costumo dizer para a minha cabeleleira, a Lu, não sei nem se ela está assistindo aqui, Lu, se você está assistindo aí, você vai ver que eu falo sempre isso. Lu, eu não sou madame, tá? Eu não sou sua cliente ideal. Aí Lu, que pinta meus cabelos, eu falo muito isso para ela, que eu não sou a cliente ideal dela. Por que eu... A persona, né? Barra cliente ideal. Por que eu não sou a cliente ideal dela? Porque a cliente ideal dela, que ela traçou o plano dela, eu até conversei com ela, ela concordou comigo, é aquela cliente que não pechincha, por exemplo, a maioria, no caso, não pede desconto, a maioria nem divide, paga logo a vista. Eu digo até com ela que as suas clientes são tudo madame, eu ainda não sou madame, aí ela fica rindo. Mas, de fato, eu sou cliente dela, eu sou uma cliente diferente, mas sou cliente dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, quem está te seguindo, por isso que eu falo, que seguidor, você tem que tomar muito cuidado com essa questão de querer seguidor. Nossa, eu quero muito seguidor, eu quero seguidor, eu quero seguidor, eu não estou ganhando seguidor e tal. Por quê? Se você tem... Fica nessa loucura para ganhar os seguidores lá no Instagram. E não se preocupa se esse seguidor está certo com o que você vende, você pode estar nadando, 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 morrendo na praia. Você pode estar trabalhando, trabalhando, trabalhando e não fechando venda. Por quê? O público-alvo está errado. A pessoa que está te seguindo, ela não é para você. Kélia, como é que a gente faz isso? Na comunicação. A partir do momento que você fizer mais ações relacionadas com o público que você quer atingir, naturalmente, o público que não é seu vai começar a sair e o público que é seu vai começar a te acompanhar melhor e vai se conectar melhor. Então, o que acontece com isso? Algumas estratégias. você começar a evitar parceria com o digital influência errada que não tem o público-alvo que você quer. Por exemplo, eu conheço digitais influências que são classe média, elas trabalham com produtos mais populares e média baixa, digamos assim, e é normal isso, tem para todos os gostos. E eu conheço digitais influências que trabalham com público premium. Por exemplo, tem uma que divulga o batom da Avon, já tem outra que divulga o batom da Mac. Então, se ela divulga um batom da Mac, se ela está ali sempre postando que usa esse batom, que vai em determinados lugares, que o valor, o poder que estiver mais alto, aí você fecharia uma parceria com essa digital influência se o seu público-alvo é esse tipo de pessoa. Se você fecha com uma digital influência errada, por exemplo, você vai atrair o seguidor errado. Isso é tão sério que o outro Instagram que eu tinha, eu fiz muitos erros nele, muitos. Acabou que, até hoje eu não sei porquê, mas eu perdi esse Instagram e aí comecei esse aqui do zero. Quando eu comecei esse novo Instagram, eu tomei esse cuidado e tomo até hoje. Então, vocês não vão me ver fazendo tanto assim, live com pessoas que não combinam com o meu público-alvo ou com quase concorrentes, digamos assim. Sei lá, pessoas que falam o mesmo assunto que eu, a não ser que seja aluna, né? Aí já é outra coisa. Mas eu não faço. Por quê? Porque eu vou atrair o público que não é o meu público-alvo. Então, muitas lives eu já recusei, muitas parcerias eu recusei, porque não faz sentido para o meu público. Inclusive, eu tenho alunas que eu já... Pronto, uma pessoa da minha equipe, eu queria fazer uma live com ela, depois eu pensei, não, acho que não vai dar certo. Porque em tudo que eu fizer uma live com você, o meu público vai te procurar e o meu público não tem nada a ver com o público que você precisa para indicar e vender os seus negócios. E ela é certa mesmo, é verdade. Então, não dá certo. Então, tudo isso vocês têm que tomar cuidado. Outra coisa que vocês precisam tomar cuidado, a questão de sorteio. Muita gente faz muito sorteio no Instagram, acaba atraindo o público errado. E aí, quando você, quando a pessoa pergunta o preço, né? Por curiosidade, por alguma outra coisa, não vai fechar, porque ela não está ali com o público certo, tá? Então, a partir de hoje, começa a olhar com calma, trata o seu Instagram, os seus seguidores, com bastante cuidado. Olha quem está te seguindo, não é para expulsar assim, ah, eu vou fazer você deixar me seguir. Não, vai conversando, vai mostrando que você vai vendo que naturalmente as pessoas que não é para estar te seguindo vão deixar te seguir e naturalmente você vai começar a atrair pessoas que vai estar te seguindo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri